Uma operação policial realizada na tarde de ontem, na BR-040, próximo ao quilômetro 471, em Sete Lagoas, culminou na prisão de um homem suspeito de portar armas de fogo de uso restrito. A ação foi desencadeada após a equipe do Tático Móvel, composta pelo Sargento Melo e pelo Cabo Gabriel, receber informações de que o indivíduo oriundo do bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, estaria na cidade portando essas armas ilegais. Com o apoio da equipe da 62ª Companhia Preventiva, formada pelo Sargento Renato e pelo Soldado Ribeiro, além da equipe Ares, os policiais iniciaram a operação. Durante a intervenção, o suspeito foi capturado e duas armas de fogo apreendidas, incluindo um revólver calibre .38, conumeração raspada e uma submetralhadora calibre .380. Além das armas, cinco munições de calibre .38 também foram encontradas com detido. O suspeito, que já possui antecedentes criminais por porte legal de arma de fogo, foi preso e encaminhado para a delegacia. A operação destaca a eficiência das equipes envolvidas na repressão ao porte legal de armas. . . . Obrigado.